Vai, vai se trata garota, não, dançaram hein, vai se trata garota, eu falei, meu amigo, que que é isso, não, na moral, vocês jogam muito, que que é isso, que time amarradinho, ô Simples, eu tava falando que da primeira vez que você jogou o campeonato e agora, teve uma smoke ali que você jogou, que o cara ia desarmar, só a cabeça dele ficava dentro da smoke, exatamente, perfeitinha, aprendi com o cara aí, FRTT aulas, ele mesmo, parabéns aí, na moral, que jogo lindo, valeu, valeu, deixa eu ver quem que é o segundo time agora, agora, eu sei de novo contra a gang doida, é gente novo, é contra a gang doida hein, já vou falar pra gang doida se preparar lá, é aí galera, pô, os caras são embaçados hein, são bravos, são bravos, tinha um demais ali filho, que que tem isso, ó, nossa, é aquele magrelinho, era nem pra se dar o trabalho de tirar o pingentinho de diamante, só pra terrorizar a gente, que isso, não, isso aí foi esquisito, nossa, esqueci de tirar o pingente de diamante, galera, esse aqui é o time dos TI, então já vai preparando aí os hackers aí, é, né, qualquer coisa, ó, se precisar aí galera, é ó, vocês vão, agora vocês não vão jogar, já vai preparando, manda uma foto pra KJ lá, pera aí, manda uma foto pra KJ lá, pera aí, manda uma foto pra KJ lá, agora vocês tem um descanso, o fato da gente perder, mostra que a gente tem vida fora do jogo, então quem ganha é a gente, é isso, só quero dizer isso, ele não vai, let's go, começou só, eu não queria, eu não queria, eu não queria, era legal falar isso, mas agora, eu quero, eu quero rivalidade na final, eu não quero, eu não quero, eu não quero soltar farpa de graça aqui, mas cada vitória no Valorant é uma derrota na vida, ixi, olha só, cravou aqui, tá, vamos ver, vamos ver, depois vamos, vamos ver se vocês vão se encontrar na final de novo, tiktokers versus fãs do Bananas, agora eu vou falar com a molecada lá, que eles vão jogar agora, criticando que se atende os pedidos, opa, quem, 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 Sara Maconheira agora faz parte dos Cagas, ô louco, Sara Maconheira, muito obrigado aí, mano, chega aí, já queima uma tronca aqui com nós, mano, vamos embora aí, vamos se divertir, começa a segunda partida do campeonato dos Cagas pré-season, o cara joga redondinho, né, mano, e é da hora que eles jogam bem em time, não é tipo, ah, eles são bons, ah, os caras é mirudos, foda-se, o Gui ficou, o Gui ficou seige, tá bom com você? O Gui confirmou a seige? Pegou seige o Tales de Jet, ah, ele tá mostrando ali, mas vai pegar, ah, o Gui, eu boto o pé, aí tenho certeza que eles tão xingando o Ítalo pra não pegar o robô, ah, o que que eu disse? Ah, o Ítalo vai de bridge, ué, confirma, confirmou? Ficou louco, ah, inovou, oi, tem um chamber ali, vamos ver esse jamãozinho de chamber, como é que funciona, com um cardzinho de chamber, será que é mono? Pode ser, né, pode ser, às vezes ele começa... Tales, eu sei que é doente de Jet, o Gui é doente de Sage, o CK joga de Viper, joga pra caralho, sabe, altos pixels. Começa, então, na defesa, time dos tiktokers, e no ataque, a gang doida, ó, vai ter aqui o rush dos milhões, olha, 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 vai lançar a popzinha, ó, nossa, olha só a paredinha do menino, ó, a molecadinha também é entrosado, mano. Olha lá pra entrar ali, Ih, o magrelinho já levou um, já levou um, olha, mano, que isso essa Killjoy, mano? killed in the bomb sozinha, né, our kid? Nossa, deixou só o setup lá e vazou, olha a molecada entrando. Entrou, magrelinho já pegou um, pegou outro, nossa, bombinho já foi, e aí e aí e tirou no corpo e tirou no corpo você vê ninguém matou mano só o Thales matou velho é esperança o pior é que o Thales fica em silêncio tá ligado ele filta em silêncio ele não fala nada é de família funcionando o fala dele fala dele tá bom fala dele é o Thales cove mano é o homem olha aí tá só no estreifinho a galera cavalando ali no meio já mãozinha 200 de ping subiram subiram eixi pegou ele no chão agora é Spike cadê cadê tartaruga no céu o outro ali na onde dá o Sanzen secai lá em cima Lurker Sanzen secas vai entrar olha 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 Sanzen tacou veneno aqui ó molecada também é time tá o jogo jogador vivo é os carinhas estão no jogo esse mapa é ataque ou defesa mas eu não conheço não não sei não você que se mapa é um nojo chato e tira também não gosto não fica de Bind entraram com tudo a galerinha de ouro olha lá mano mas os cara derrota muito rápido galera galera matou o melhor e agora meu amigo já plantar a bomba até é 5x4 e cult da mano a bomba ficou ali ó olha isso mano vai desarmar vai desarmar gente gente o que é um inimigo meu Deus do céu velho Aí acabou a moral do time, hein? É o Simphus, né? O tizinha milionário do Simphus. Mano, o Simphus com essa ata tem que dar ban em boneco. Não tem ban em boneco. Conhece o boneco, cara. Ele conhece o boneco. Checando a situação. Carajenzinho. Magrelos. Vai começar soltando. Olha o cameraman. Cameraman, globo. Ih, tomou a bang. Mano, ninguém entrou. Ai, meu Deus. Nossa, a bomba do cara foi muito boa, mano. Impediu que todo mundo entrasse. Nossa, essa skin é louca, hein? E quem? Do Simphus. Nossa, o Zed é muito boa. Pega muito, muito. Olha aí a trocação de sana. Carrito na parada. Sandu e Charo, sandu e Charo. E os magrelos. Bomba dos milhões. É o Thales. Você não matará, meu galinho. Ih, vai pegar dois aí. Thales. Nossa. Meu amigo. Olha, tá os dois no céu, mano. Tá os dois no céu. Aqui matou no smoke. Agora é só o Inusitated. Só o Inusitated. E olha aqui. Olha essa mala. Eles sabem que é B é free. Que é A é free, né? Correu. Já tá lá, já. Ih, o Thales vai atrás. Ih, pegou. Tá de boa, hein? Conseguiram plantar ainda. Conseguiram plantar ainda. Eu acho que esse mapa é muito difícil de atacar. Então, tá bom pra ele. Ai, também é difícil de atacar. Olha, olha, olha. Opa, Spike. Tá de novo ali, magrelos. Encobrindo visão. Os caras, que beleza. Eu viro o drop da Spike na garagem, hein? É, lá que o Diogo já tá avançando já. Olha o pixel, olha o pixel. Ah, briguinho. Ai, eu lio. Eles tão dando a volta. Tão indo pra A, mano. Olha, 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 gente. Tão na A já. Vai pegar, velho. Tão sozinho, tão sozinho. Tão, tão. Ai, mas eles tão demorando muito, velho. Ouviram. Chegou o avião. Uh, já mal. 200 de pingue, é ele. E dano HS. Magrelos, tem gol. Olha, que rapidez, velho. Spike plantada. Sua missão não acabou. Peraí, peraí. Peraí. Tem o Thales ali. Voltagem iniciada. Ah, meu Deus. Caramba. Esse é o meu mundo. Nossa, eu tô ali dentro. Ali pega. Ali, sei lá que pega, hein. Cinco, você tá barando ali tudo. Vai pegar. Um retido. Não pegou. Você não vê, você cai. Meu Deus, Igor. Roubado. Vai dar as costas. Ai, meu Deus. Ai, ai, ai. Quase. Tentou na cara. Tentou na cara. Ai, meu Deus. Te bague, te bague. Ai, é o Murilo, mano. É o Murilo. Que moleque, filha da puta, mano. Tentou na cara. A gente faz quem teve mais diferença de vitória. Se os caras ganharem de 13 a 5, a diferença é 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. É 8. Aí vai sumando, entendeu? O Henrique falou que ele vai fazer a boa de perder. Mas... Sem estrela não dá. Ocultando. Ó, os caras... Meu Deus, a arma precisa nem secar aí, tá? Já tão virando lá, tá? Já tão virando lá. Bombinha da Kiyujas. Ih, céu. Vai, correu. Ih, o amigo. Spike no chão, ah. Correu. Ai, ai, ai. Nossa senhora. Joga fácil. É 15, hein. Gui. Gui. LoL. Na cena. Tag. Scov. Na cena. O estado tá dentro do bombo. Do lado da Spike. E aí, o Gui matou o Sinfos. Contagem iniciada. Ocultou. Jamaldada. Qual que é o Gui? Tartaruga. Põe o Jamal. Último jogador vivo. Hum, só tem ele agora. Mano, esse Tielgode. É ele e o Magrelinho, mano. Puta que pariu, velho. Matemática milionária. É os dedinhos, né? Um, dois, três, quinze. É que se o Tartar estiver tiltando, dá pra entender, né? Não sabe aí. Essa é ele. 21, barra 13. Aí o segundo. Oito, barra 12. Ah, o moleque tá tentando. Tá dando a vida. Será que o jeito é o Thales Cobb sair desse time pro próximo campeonato e tentar se unir a uns outros caras aí que se jogaram bem do outro time? Sim, então. Lançou o Carrito. Nós já estamos dando a volta. Trouxe campeonato é semana que vem? Não, é. Daí, na próxima semana que vem é valor... É. LOL. E TFT. Quando eu tiver dinheiro, aí eu faço. Trabalhei alguma coisinha. Olha só. Pelo menos se a gente cair, levou ainda o Tiel God, hein? Você não matará meus aliados. Ali está quase pra Montenar na mão. Já Montenar. Pois senta a Tartaruga. Começou a jogar, hein? Saia daqui. Vamos ver, tá lá, ó. Cadê, cadê, cadê? Último jogador. Eu ia clicar no cara, o cara morreu. Doze a quatro. Tá difícil demais, família. Tá andando no meu irmão. O irmão, você quer outra? Parei. Jets no chão. Ai, o Thales tiltou. Olha isso. O Thales tiltou. Certeza que tiltou. Nessa bala ele tiltou. Tava virando aqui. Matou o Tiel God. Ai. Olha lá. Olha lá. Olha. O louco. Descarrega. É isso, é isso. Não entrou no caminho. O Thales tá em cima. E o Thales encantou. Desencantou. Vai matar os dois. Não se mete comigo. Cata um inimigo. Olha. Ó, fala dele. Mas olha só. Tá o Sinfos. Mano, se o Sinfos ganhar. Esse round aí. Mano. Solo. Na moral. Dois subs pros Sinfos. E é o Ítalo e o Jamal. Retira o que eu disse. Mãe, olha a mira desses caras. Restam 30 segundos. Do Jamal Ítalo? Deixa eu ver a patacada. Esse cara tá meio perdido. Tá tiltado. Será que ele... Olha lá. Olha lá. Escutou, escutou. Escutou. Estão sabendo. Estão sabendo. Ninguém pode fugir. Ítalo não entrou bem? Ítalo. 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 É um menino. Ele afordou. Imparcialidade, mas... Não. Só tô vibrando aqui. Ficou escuro. Eu vibrava também. Mas caraca, é o moleque. Vibrando a continuação do jogo, né? Ih, o Thales puxou uma guardia. Porque é forte a guardia do menino? Na cabeça é. Ah, ele é bonzinho de mira, né? Vamos ver. Ai, vai lá no meio de novo. Quer trocar de novo, cacete. Que tomou uma massa na passada. Ó, galerinha. Ó, eles estão estudados, hein? Ixi, meu amigo. Olha isso. Está caro, ah. Olha lá. Italol. Não, não. Quem tá lá sempre vai ser estrelas. Ih, viram. Estão sabendo. É agora. Agora é a hora. E o Joy já colocou. E com... Mano, vai ter que fazer alguma coisa. Já era. Foi retido. Foi retido. Vamos ver o sofrimento dele. Eita, lol. Magrelinho. Oh, gravei, tá? Gravei essa. GG. Vai entrar naquele ninho agora mesmo, sem certeza? Ah? Vai entrar no ninho lá dos caras? Não, agora vai entrar primeiro no ninho dos vencedores. Vai estar um ringue. Ó, eu gravei essa última play do Magrelos aí, hein? Você viu, meu amigo? Fala do óleo. Ó, duas ult fortes, essas duas juntas. Pelo amor de Deus, que time amarradinho. Ó, vou falar agora com as outras galera lá. Já se preparem pra final aí. Valeu, Leon. Vamos assistir agora. Valeu, Leon. Valeu, Leon.